Estamos de volta com o seu Balanço Geral e a gente vem falando sobre a importância da vacinação, que é a melhor arma contra a Covid aqui em Segipte. Na capital, a Prefeitura vai distribuir máscaras aos usuários do transporte coletivo e a nossa repórter Aline Aragão tem mais informações. Esse problema do transporte coletivo é independente de pandemia, né Aline? Vai todo mundo aglomerado, todo mundo junto, seja durante a pandemia, seja sem pandemia. E aí é com você agora as informações. Exatamente, Tamires. Estamos no terminal do mercado aqui no centro de Aracaju, do jeito que a gente gosta, né? Comecinho da manhã, hora do rush, muita gente. Eu vou passar para o lado de cá porque vem chegando o ônibus ali e a gente sabe que esse é um horário de grande movimentação de passageiros indo e vindo para todos os cantos aqui da nossa capital. Por dia, milhares de passageiros passam pelo transporte coletivo de Aracaju e a gente sabe, como você disse, a Covid está aí, os números estão aumentando a cada dia, números de novos casos, muita gente positivando em todo o estado, principalmente aqui na capital. A gente já observa muita gente usando máscara, algumas pessoas nem deixaram de usar máscara e agora a gente tem aí essa orientação de uso de máscara, principalmente em locais fechados, em locais aglomerados. O transporte coletivo é, sim, um desses locais e a gente sabe a importância que é a máscara porque é uma das formas de proteção. Então, essa é a iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT de Aracaju, de distribuir hoje máscaras aí nos terminais, máscaras para os passageiros, para as pessoas que utilizam o transporte coletivo na capital. Eu vou conversar com o Antônio Vasconcelos, ele que é diretor de trânsito da SMTT de Aracaju para falar um pouco sobre essa iniciativa que começou hoje, começou agora há pouco aqui no Terminal do Mercado, mas deve se estender para outros terminais aqui em Aracaju. Isso mesmo, diretor, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia telespectadores. É uma iniciativa da SMTT, juntamente com a Prefeitura Municipal de Aracaju, de conscientizar a população da necessidade da utilização de máscaras, principalmente em ambientes fechados e ambientes tipo transporte coletivo, onde há grandes aglomerações e o risco de contaminação. Exatamente, diretor. Eu conversava agora há pouco, Tamires, com o diretor Antônio Vasconcelos, e aqui o importante não é a quantidade, se vai distribuir 300, 500 ou mil máscaras, mas o importante é passar essa mensagem da importância do uso da máscara como forma de prevenir a contaminação, a máscara que a gente se acostumou a usar durante a pandemia e é preciso voltar a se acostumar se você não está usando. Então, a importância é essa mensagem que está sendo passada hoje para os passageiros. Isso, exatamente. É conscientizar a população. O acesso a máscaras está muito fácil hoje, de baixo custo, máscaras descartáveis. E, por conta disso, a gente conscientiza a população que utilize máscaras em ambientes fechados, como também em transporte coletivo, de forma que a gente possa diminuir a incidência desse vírus na nossa população. Hoje, essa distribuição acontece aqui no Terminal do Mercado, mas qual a programação para o restante da semana? Hoje, aqui no Terminal Mercado, amanhã no Terminal Atalaia e na próxima semana nos diversos terminais. Quer dizer, é mais uma campanha, certo? É uma distribuição de hoje só de 300 máscaras, de forma que a população passe a entender, e com a ajuda também dos meios de comunicação, como o de vocês, de que as pessoas se conscientizem da necessidade do uso das máscaras. É isso, muito obrigada pelas informações e pela participação ao vivo aqui com a gente. Estão reforçando hoje aqui no Mercado, amanhã no Terminal da Atalaia. Essa semana ainda tem no Terminal da Zona Oeste, é isso? Na próxima semana, no Terminal da Zona Oeste, a programação continua aí com essa distribuição de máscaras. Tem também ali a dispersação do álcool, que é tão importante também para a higiene das mãos, de você que está na rua, que não tem como lavar com álcool e sabão. A gente sabe como o álcool é fundamental nesse momento de combate, de prevenção. E é como o diretor falou, é preciso a população ter essa consciência da importância que esse acessório tem nessa luta contra o vírus. Então, use máscara. Saiu de casa, leva sua máscara. Vale aquela máscara de pano que tanto se usou também e que ainda são usadas. Então, é importante sim você usar máscara. A gente observa a movimentação de passageiros aqui, como eu disse, algumas pessoas já usando máscaras, outras ficam felizes quando recebem a máscara aqui. Estava sem máscara, recebe a máscara. E é isso, é a mensagem, é a conscientização e a importância do combate, da prevenção ao vírus. Use máscara, limpe as mãos, higienize as suas mãos. E principalmente, Tamires, como você falou no começo, tome a vacina. Se você ainda não tomou sua vacina, vá tomar a vacina, porque o vírus está aí, os números estão aumentando e tem gente morrendo, viu, Tamires? Verdade. O segredo, a arma mais poderosa é a vacinação, né? Quando os números começam a aparecer, os números de casos contra a Covid, em contrapartida, diminuíram aí as pessoas que procuram a vacinação, as doses de reforço necessárias, né? Tem que procurar a vacinação para controlar novamente esse vírus. E, claro, a gente continuar aí mantendo as normas de higiene necessárias. Obrigada.